Você viu isso aqui que eu mostrei? Isso aqui significa 80 km por hora nesse trecho aqui, entendeu? Que o carro tem que percorrer. Então o que acontece quando eu ultrapasso esse limite de velocidade permitida? Entendeu? O que acontece? Significa que ali tem uma barreira eletrônica. Eu só posso passar de 80 km por hora nela. Entendeu? E aí eu vou ganhar multa depois. Deixa eu passar mais de 80. Aquela barreira eletrônica ali, ó. Você entendeu? Aí eu vou ganhar uma multa. E aí quando eu for pagar o documento caro, o documento vai ficar caro, eu não vou pagar. Porque eu não tenho dinheiro pra pagar o documento caro. Entendeu? E aí o que acontece? Aí o carro fica atrasado, de linha de plente. Aí já vem outro ano sem dar conta, e outro ano sem dar conta. De repente tem um monte de carro aí. Documento atrasado. Aí a polícia para, pega. Aí a polícia para. Pega. Dá a multa, prende o carro. Você entendeu? Aí o cara vai reclamar, não sei o que. Você entendeu? É coisa do passado. Entendeu? Um erro do passado. Para trás. Você entendeu? Aí agora, não adianta reclamar. Então, vamos andar dentro da velocidade permitida, no trecho. Aquele trecho é 80, então vamos andar 80. 50, então vamos andar 50. É 70, então vamos andar 70. Você entendeu? E outra, sem contar, que se aquela placa ali está falando 80 quilômetros por hora. Aqui por exemplo, aqui tem uma placa aqui. Está vendo aqui? Está falando aqui que aqui tem uma lombada aqui. Entendeu? Tem uma lombada. Cuidado. Porque se você não obedecer essa lombada aqui. Se você não obedecer aquela placa ali, o que vai acontecer? Você vai passar correndo. Vai passar correndo. Vai quebrar o carro. Vai furar o carro. Vai vazar o óleo. Vai, vai. Você tem que prestar atenção nas placas, rapaz. Tem que prestar atenção nas placas. É 80 por hora? É 80 por hora. É 20 por hora? É 20 por hora. É 40 por hora? É 40 por hora. É a velocidade que a lei, que a fiscalização, que o DENIT, pode desfilar, quem é que seja da estrada aí. O chefe, sei lá. Que está botando para fazer assim. A faixa contínua dos dois lados ali, ó. Então a faixa contínua dos dois lados. Está vendo ali, ó. Uma de lá e a de cá. De lá e de cá. Está vendo? O que significa isso aí? Isso aí nenhum de lá. Nem quem vem, nem quem vai pode ultrapassar. Entendeu? Você não pode ultrapassar onde tiver essas duas faixas. Entendeu? Porque você não está tendo visão. Você vai bater. Você viu por que acontece dentro? Por que o cara bate o carro, fura o fundo do motor. Por que tem muitos carros ainda de planta rodando por aí. Você viu por quê? Mas as placas estão aí. Entendeu? As placas. Você viu por que muitas pessoas estão morrendo de cirrose. Entendeu? Muitas pessoas estão tendo câncer. Câncer. Câncer de pulmão. Câncer de não sei de quê. Câncer de quê? Cirrose. Problema no figo. Problema tudo quanto é trem. Você viu por quê? Mas os médicos estão avisando. Está escrito na carteira de cigarro. A organização da saúde está dizendo. O cigarro eletrônico causa câncer. O cigarro eletrônico vai matar. Entendeu? A cachaça vai matar. Entendeu, mecânico? Então, não é falta de avisar. Não é falta de fiscalização. Não é falta de aviso. Não é falta de nada. Entendeu? Você viu as placas aí? Você viu as placas? Você viu as placas aí? É 20 por hora? É 20 por hora. É 30 por hora? É 30 por hora. É 40 por hora. É 40 por hora. Para que isso, Adul? É porque tem uma barreira eletrônica. Lá tem uma curva. Colocou a barreira eletrônica na curva, na cabeça da ponte. Ah, Adul, mas eu compro uma carta cheia de multa. Está mesmo aí. Você não respeita nada. Entendeu? Porque nesse mundo aqui que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos, aqui tem lei para tudo. Entendeu? Às vezes a lei, ela não é finalizada, ela é cumprida. Entendeu? Ela não é finalizada, não é cumprida. Às vezes o cara não vai para a cadeia. Mas ele pega uma tornezeleira eletrônica. Ele pega o nome sujo no SPC. Entendeu? Uma vez não vai para a cadeia, mas ele pega uma tornezele eletrônica. Ele pega o nome sujo. Entendeu? Aí o cara passou de bagazinho aqui. Ele obedeceu. Ele obedeceu aqui o quebra-mola. Entendeu? Mas quem não obedeceu a esse quebra-mola vai quebrar tudo. Você entendeu? Não vai fazer igual aquele cara que chegou no Brasil. Olha aquele cara que chegou no Brasil. E aí lá na terra dele não tinha esse tado de quebra-mola aqui, sabe? De lombada. Lá acho que o povo era educado, né? Aí ele chegou no Brasil, arrumou um carro, foi dirigir. Pegou um carro, foi dirigir um carro aqui no Brasil, né? E aí? A primeira coisa aqui. A palavra que tem de caminhão que agride a natureza nesse Brasil não está no de bicho. Não é resolver esse trem não, senhor. É renovar a frota, né? É dar caminhão zero para negada e pegar, confiscar esse e rebentar tudo igual lá. Na Europa, né? Mas não é confiscar, não é tomar o caminhão de ninguém, não. É dar outro. Renovar a frota, dar outro. Entendeu? Aí o cara chegou, o cara que chegou. Deixa eu ver se ele está gravando ali. Está gravando aí. Sete minutos, pode ser. Aí o cara chegou no Brasil, o cara é educado lá. Aí comprou um carro e foi dar uma volta na cidade aqui do Brasil. Mas é nos interiores. Aí de longe ela vista a lombada, mas não sabia o negócio de lombada. Não sabia nada. Negócio de lombada. E aí tinha uma placa lá, devagar. Aí a placa estava escrito, devagar quebra-mola. Né? Devagar quebra-mola, a placa lá. A placa em cima do quebra-mola, igual essa aqui, ó. Olha lá a placa lá. Entendeu? Está escrito lá, devagar quebra-mola. Rapaz, e ele viu e leu aquele trem meio, ele não era brasileiro, né? Aí leu aquele trem meio esquisito lá, não entendeu direito e chegou mutando. Mas chegou o pé mesmo. Aí meteu o pé mesmo. Rapaz, e passa no quebra-mola, quebrou, quebrou, chegou lá do outro lado, caiu, quebrou tudo. Quebrou os pneus, quebrou a bola, quebrou o motor, quebrou tudo. Aí eu dei uma olhada assim, dei uma olhada no motor. Tá, mas não entendi esse trem, não. Eu não entendi, não. Aí depois o cara, o brasileiro foi explicar pra ele, não, moço. Isso aí é um quebra-mola. Você tem que passar devagar. Aí ele falou, mas devagar quebra-mola e correndo quebra tudo. Eu vou fazer o quê? Devagar quebra-mola, correndo quebra tudo. Então não é, passar devagar, porque senão vai quebrar a mola, né? O cara não entendeu. Então, hoje, você viu por que eu enxergo bem pouco hoje, cheio de catarata e de halcoma? Foi consequência do passado, o que eu fiz no passado. Fus muitas soldas, soldei com solda elétrica, às vezes até sem usar máscara, entendeu? Muita gente hoje aí tá com cirrose, tá com doença, tá com câncer, tá com isso, é porque passou a vida inteira fumando e bebendo catarata, fumando cigarro. Entendeu? Temos morrendo cedo aí, por causa de... Então, você se entendeu? Outros mexeram com isso, outros mexeram com aquilo, entendeu? Como é que é o negócio? Então, quando você vê uma vaca de 80 quilômetros por hora, é 80 quilômetros por hora. Entendeu? Aí, ó, os caras tão passando aí, ó, dentro de lá por hora. Entendeu? Tem uns caras obedientes, mas tem uns que não respeitam nada. Tô passando aqui pra alertar e mostrei a placa lá no início pra dizer, ou seja, o seguinte, tem que obedecer pra não se lascar. Tô achando que o mamulista vai vir não, vambora. Ele é que fica com o controle aqui da oficina e eu moro muito longe. E aí, hoje é de feriado, vou fazer igual mesmo, eu vou respeitar. Vou respeitar. Então, você entendeu agora o negócio? Não? É obedecer, gente. Vamos obedecer. Vamos obedecer o médico, obedecer as leis de trânsito. Entendeu? É pra fazer uma caminhada? Pra não ficar obeso? Vamos obedecer. Pra nós ter uma velhice saudável. Entendeu? Vamos obedecer o governo. Não é pra acabar com os carros que agridem a natureza, que poluem. Vamos obedecer. Vamos entregar o nosso carro velho que polui e vamos adquirir um que não polui. Vamos obedecer. E se nós cê vê, lá no sul. Lá no sul tá tudo alagado. Olha lá no norte. No norte do Brasil. Tá secando as coisas, tudo. Entendeu? Olha que calorão lascado aqui. Você entendeu? Então, estamos agridindo a camada de ozônio. Vamos obedecer a ciência. Você entendeu? Obedecer a OMS, a Organização Mundial das Caúas. Isso é mais do que bíblico também. As coisas fluem bem, tudo dá certo e obedecer. E acima de tudo, ser obediente à palavra de Deus. Um cara jogou o capacete aqui, ó. Rapaz, o bicho parece que tá bom, assim. Rapaz, ele parece que tá bom. Será que ele desobedeceu a lei do trânsito e caiu aqui? Mas tomara que não, né? Então, se cê tá entendendo agora, Então, tá aí, é pra andar 80 km por hora. Eu tô falando assim, Minha menina tem um carro. E aí, ela obedece a sinalização. Quando nós vamos pro Renato, buscar a minha esposa, que toma conta do pai dela, do meu cunhado. Entendeu? Porque ele já tá dependente. E aí a gente vai. Entendeu? Aí é o seguinte. Ela vai obedecendo a sinalização de trânsito. É 40 km por hora, 40 km por hora. É 80 km por hora. Só que o pessoal que vem atrás, vem dando farol, vem buzinando, dando farol, e buzinando, e chegando a mutama. Tá! 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 Você entendeu? E o cara tá cortando aqui, cortando aqui lá, principalmente esses ônibusão grande aí de andar. Aí chegando e entrando assim, e corta aí, e a ônibus não pode, e não obedece nada. Aí quando você vê um ônibus, um cargueiro de boneca aí, com o rabo virado pra cima. Entendeu? O rabo dá uns pneus, né? Você entendeu agora? O que significa essa placa que eu mostrei pra você no início? 80 km por hora, entendeu? É 20, é 30, é 40. Aí você não vai ter problema. Entendeu? É mais fácil você ter problema com os agoniados que vêm atrás. Com os agoniados que vêm. Balados, entendeu? Então vamos ser obedientes, vamos obedecer. Entendeu? Acima de tudo a Deus. E aí se obedecendo a Deus, é por isso que dos 10 mandamentos da Bíblia, ela resume em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer amar a natureza, não agredir. Amar a natureza, não agredir a natureza, entendeu? Não botar fogo na mata, não sair desmatando tudo. Deixa eu ver se a gente tá gravando ainda. Você entendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas, significa isso. Você entendeu? Respeitar as formiguinhas, ó. Entendeu? Deixa só pras formiguinhas desmatar. Deixa só pras formiguinhas desmatar, tá levando a coisa pra casa dela, olha lá, ó. Tá cortando ali, tá levando embora. Entendeu? Entendeu? Por isso que a Bíblia vai dizer. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, ver as suas obras, e cê sabe, quer dizer, aprender com a formiga. Pessoal, então tá um abraço, eu ficando por aqui, falou, já conversou de merda. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.